Bom dia Itapapoca, estamos aqui com esse microempreendedor aqui no ramo de moto Nosso amigo Josias aqui do bairro da Cacima, Itapapoca no Ceará Viemos conhecer aqui essa loja de motos seminovas aqui em Itapapoca O cara aqui tem preço bom, qualidade, parcela no cartão Do jeito que você quiser fazer, você não sai sem moto aqui não Mostra aí mano, põe aí as motos aqui Vem pra cá mais um, chega aí, olha só Essa aqui é boa Essa aqui mano É boa YBR Tem aqui ó Titã Tem bis Tem cinquentinha Tem cinquentinha Olha só Foi em 2012 Foi em 2012 Preço bom, qualidade não tem igual Aqui o manãozinho vai sair de que Manoel? Essa aqui Liga lá pra ver se a bicha tá pegando Manoel Liga Manoel Esse Manoel Eita, pegou Joga papai Eita Manoel me fora meu amigo Do deserto, comprando aqui no irmão Josias aqui ó Da pipoca do Ceará Muita bagunça É show papai, tamo junto misturar Bom dia a todos Estão no irmão e aí Vem, continua E aí E aí